Fala galera do YouTube, os caçadores paranormais voltaram, eu sou o Jordi, bem-vindo a mais um vídeo Galera, vou ser breve, vou ser rápido, tá aqui comigo o Vardeco, Vardeco que bosta, o que ele foi arrumar mano? Cara, não sei pô, eu saí correndo na casa, esqueci o meu boné hoje É, o Vardeco esqueceu o teu boné, galera, sem enrolação eu já vou botar o áudio Vou botar o áudio que a, calma lá, que a esposa do Gabriel mandou pra gente cara Porra, viado Deixa eu achar aqui galera, vocês vão ver cara, que merda que aconteceu hein Ó, olha isso aqui hein, eu vou retornar Ó Vou soltar pra vocês verem, ó Caralho, ó Gente, então aqui é a mulher do Gabriel, a Ana Gabriela Não achei mais ele Ela tá nervosa galera Faz dias mesmo que ele não tá na casa, só tá falando o nome desse soldado Soldado E isso tá me dando medo, sabe? Porque eu não moro aqui em Guarapava, faz pouco tempo que eu tô aqui Eles vieram agora Eu vim lá de São Paulo Então, isso daí tá me causando muito medo, sabe? Então eu queria ver com você, se você não consegue achar ele, se ele tá aí na tua casa ou tá na casa do Vardeco Eu não sei onde ele tá Eu tô procurando ele, ele não... não achei ele, faz dias que eu tô mandando uma mensagem pra ele, ele não me responde, não fala nada comigo, sabe? Então eu queria ver com você onde ele tá, sabe? Galera, resumindo Depois que a gente terminou aquela gravação Editor, coloca um pedacinho da gravação anterior Ô Gabriel Pergunta o que esse soldado quer, você é sensitivo, pergunta o que ele quer, pergunta Ele só falou Por que que você fez isso, ó? Ele que mandou Ele quem? O soldado, que eu tô falando Como é que é o nome dele? Ele vai ficar em pé, ele vai... Ele apagou e tá inteira, como que você chutou e elas não caíram, pai? Olha aí, ó Acenda aquele ali, Vardeco Ele apagou, mano Não, não é pra acender mais Mas o que que ele falou pra você? Ele falou que não tem nada aqui Soldado? Ah, o soldado Que jeito que ele é? Ele é quase igual eu Você tá zoando com essa cara, né? É verdade, é um soldado, cara Viu aí, galera? A gente veio aqui na trilha da Macumba A gente veio aqui, não A gente tá indo lá agora com o Vardeco Foi na trilha da Macumba E o Gabriel, ele mexeu num trabalho E do nada começou a falar num soldado Ah, porque o soldado mandou fazer isso O soldado mandou fazer aquilo Ah, o soldado, o soldado, beleza Do nada Eu levei ele pra casa Tava tudo bem Aí no outro dia de tarde Que é hoje Tipo, ele sumiu Tipo, do nada Porque, tipo, sumiu, cara A gente tava gravando pro canal Libertação hoje de tarde Não pegou torre no meu sinal o dia inteiro Né? Não pegou sinal no meu celular o dia inteiro É, mas tava longe, né? Tava longe E quando eu cheguei em casa Me deparo com esse áudio Tipo, aonde foi parar o Gabriel, velho? Aonde foi parar? Ah, não Aonde foi parar a gente sabe Porque ela falou que ele Passou a noite inteira Falando soldado 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 E do nada ele pegou e saiu Ela pensou Não, ele tá indo na casa dos meninos Tão indo gravar, né? Mas não, galera Ele não foi lá em casa Não foi na tua casa? Só tem um lugar que ele pode ter ido Que é na trilha lá das oferendas Da Macumba Porque lá ele falou de um soldado Então eu com o Vardecco Peguei umas coisas Tamo com as baterias da câmera fraca As lanternas fracas Nós vamos entrar no mato E vamos procurar o Gabriel E procurar saber o que ele veio fazer aqui Tipo, porque não é certo, cara Ele fugir da casa O que ele veio fazer aqui? Olha de fraquinha que tá essa lanterna, viado A impressão que dá Que ele tipo, meio chutou umas velas ali no final Sim Queria... Não sei, parece que ele tava conturbado, né? Sim Só que a hora que nós saímos daqui Ele foi cursando bem no teu carro, né? Foi Foi tranquilo A gente perguntou se tava bem Não, tô tranquilo e tal Tava consciente e tal E eu acho que de noite ele teve meio que tipo Um pesadelo, alguma coisa Pelo que a mulher dele falou, né? Sim Ele ficou falando, falando, falando Viu, mas nem vamos enrolar muito Vamos embora Galera, nem vamos enrolar muito Vamos entrar no carro Vamos lá na trilha Vamos procurar o Gabriel Fechou? Sem mais enrolações Já enrolando muito Partiu pra mais uma investigação paranormal Retor Vou fechar o carro, mano Eu não confio nele Bora Tá na minha frente ou eu vou? Vou fechar na frente primeiro Ixi, viado Olha o tênis dele, ó Olha o tênis dele, ó É, pô É dele esse tênis Olha aí, ó Vai na minha frente que eu tô armado Vai na minha frente que eu tô armado Será que ele tá sozinho aqui, Verdeco? Hã? Ou louco, sozinho Tem que ter coragem Tem que ter duas ou uma pra tá sozinho aqui Tem que ter muita coragem e tá maluco Ou tá sozinho ou tá com mais gente? Mas o que que ele endoidou? Será? Eu acho que ele deu alguma coisa antes de ele estar Vai, vai, vai Tem um fogo ali embaixo Ah, tem um fogo É fogo ou é vela? Deixa eu vou na frente agora Deixa eu meter o peito É fogo, mano Deixa eu ver Apaga a luz Apaga a lanterna É fogo, macho Passa aqui do meu lado, Verdeco Meu Deus Tem um fogo em tudo aí Aham Tem um fogo em tudo Olha Shhh, vem pra cá, Verdeco Vem pra cá Shhh Apaga a lanterna Apaga, 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 apaga tudo Apaga tudo Quem tá aí? Tem um cara sem camisa lá, Verdeco Boa noite Opa 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 Quem tá aí? Opa É nóis, mano Que que é isso, cara? Um abrigo ali, mano? É alemão Não são Opa Eles são soldados do alemão Soldado alemão Ô, cê tá zoando, né? Tá longe Que merda é essa, Gabriel? Ô, tá abaixo tua arma, mano Abaixo tua arma, viado Cê tá zoando, né? Que que é isso? Que que é isso, cara? Que que é isso, Verdeco? Vai tirar Vai tirar? Vai tirar o quê? Vai tirar o insupor? Eu tô com meu fuzil Que 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 cê tá fazendo, mano? Tá doido, homem Vambora Sai daí, também tá preocupado com cê É nóis, mano Ô, viado Ô, vai pra lá Vai pra lá com cê aqui Tô falando Que que é isso, tua outra mão? Tô falando De doido Passou bala na cara Que isso? Vou tirar Vou tirar quem, mano? Não, não Ô Não, não, não Perga a mão Tô com a morguida, pô Perga a mão Morguida, minha mão terguida, mano Ô, espere Deixa eu pegar outra lanterna Pra não machucar teu olho Ô, Gabriel Que que é isso, cara? Para, amigo Ô, mano É as duas mãos Tá erguida Tô de boa, velho Ô, viado É as duas Tá erguida, pô As duas É as duas, tô falando Tá erguida aí Ali, ó Que que ele Que que é isso, homem? Pare, pare Ô, cê tá brincando, né? Ô, tua manhã Tá preocupada, viado Vamos pra casa Eu não tenho mulher Que mulher? Eu não tenho mulher Cara que tem Não Cara, cê trouxe lá de São Paulo, viado Vai deixar a mulher sofrer aí Não tenho mulher Ela tá sozinha na kitnet, mano Vambora Não tenho mulher Ih, cara E que que é isso aí, mano? Olha, vai pegar fogo aqui, viado Sai, cuidado Sai aí Vem, tá pegando fogo aqui, doido Vai pegar fogo na floresta, Gabriel Cê tá maluco? Sai aí, cara Que que cê quer arrumar, homem? Já falei que eu não tenho mulher Tá achando que é o Rambo? Cê é o Rambo? Cê é o Rambinho? Ô, cê tá zoando, né? Não tô, não Tô falando sério Eu sou um soldado Soldado o quê, homem? Sou um soldado Soldado, cachorredido Abaixa a arma, então Vamos conversar? Não, não tem conversa Abaixa a arma, homem? Não Abaixa a arma? Não Nós é da paz Nós estamos da paz Não queremos brigar Tá bom Vamos parar de bagulho Também tô armado Boa, deixa eu ver tua metralhadora, cara Vamos trocar Não é metralhadora isso aqui Sai pra lá, Gabriel Vamos trocar? Vai pra lá Vamos trocar, cara Achei massa Vai pra lá, meu Vamos trocar, cara O que que é isso? Fuzil, vamos trocar Vamos pra casa? Vamos trocar pela Pela teu lança-missil, hein? Vambora Vamos trocar? Para de frescura, mano Não, vamos poder lá trocar O que que é isso aqui? Deixa eu ver o que que é isso aqui O que que é isso aqui, Gabriel? É meu abrigo aí Ô, Rô, Vareco O cara fez uma cabana aqui, homem Olha aqui, ó Olha a lanterna aí, pô Olha onde você pegou essa lanterna Ah, ele tinha levado pra casa a lanterna Vamos trocar aí Como é que você veio aqui? Como é que você veio aqui? Não importa como eu vim E quem que fez essa casa aqui? Esse barraco? Não importa quem fez também Não importa quem fez Nossa ideia, mano Isso aqui não é sério Daqui Não é sério? Vamos trocar, vamos fazer um rolo Então como você se sujou assim? Não importa como eu me sujei Como é que você tá usando a aliança, amigo? Não tem mulher, ó No teu dedo, hein, ó Não tem mulher, homem Não tem mulher Vamos trocar, vamos fazer um rolo Deixa eu ver teu fuzil, então Olha, olha meu fuzil Caralho Não é, pá? Cara, não dá pra brincar com coisa séria Vamos trocar, vamos trocar Não, não, não pega nesse aqui, não Olha aqui, ó Não, nós estamos vendo primeiro Olha isso aqui, mano Oh, louco Mas desde que nós vamos fazer um rolo Eu vou sair perdendo, homem Como você vai sair perdendo? Não, você vai ganhar pra um fuzil Um fuzil Ai, ai Vamos pra cima agora Não, não Vamos pra cima Vamos botar um tiro em você Vou atirar Vou atirar Vou atirar, pô Daqui, meu fuzil Agora Eu não vou apontar Isso aqui é de verdade, mano Vou atirar O que que é isso aqui? Deixa eu ver teu rádio Deixa eu ver teu rádio, cara Ele tá brincando, velho Não, aqui é casa, cara Eu não tenho casa Minha casa é aqui É aqui minha casa Olha a casa que ele fez ali, homem É aqui minha casa Ele fez uma oca de índio Eu moro aqui Agora Aqui minha casa Ah, tá acabando, meu fuzil Tem que pegar mais aí Deixa eu ver me atrapalhando Vai, né? Vem cá me atrapalhar aí Deixa eu ver o da fraia Vai, né? Vem cá me atrapalhando O soldado Soldado? Hã? Tá boiando, cara O que que ele tá louco, mim? Você bebeu, Gabriel? Meu nome é Gabriel, cara Eu tô soldado, eu falei Ô, minha mãe, vem aqui Ô, mano Olha aqui, olha a casa dele ali, homem Ele fez uma casa Caralho, mano Ô, vamos pra casa, homem Eu não tenho casa E a casa é aí Ele fez uma casa, homem Ele fez uma casa, cara De mato, homem Olha aqui, ó Que cara louco, velho Eu moro aí Vai Ô, vem pra cá, viado Vem pra cá Nós já conversamos sobre o rolo, beleza? Ô, vem pra cá, viado Apaga a luz, apaga, apaga Ô, esse aqui não tá certo, cara Mas não podemos assustar ele, cara Ó, quando a pessoa tá possuída assim É nítido que ele tá possuído É pior, mano Hã? Será que não tá falando? Cara, ele pegou alguma coisa daquela macumba ali, mano Tem alguém aí? Ô, ele pegou alguma coisa daquela macumba, Vardeco Pode ter certeza Ô, Gabriel Ô, nós vamos ter que fazer o seguinte, mano Nós vamos ter que levar embora, cara Mãe, você tem esposa na casa, homem Olha esse anel no teu dedo, cara Eu tenho até a esposa, cara Aqui na minha casa Mas olha aí Como é que você vai dormir aqui no relento, cara Você vai... Não dorme, mano Vai molhar, vai chover Faz anos que eu moro aqui, cara Esse teu abrigo vai cair com o vento Não é falar nada Mas que tipo de soldado faz uma bosta dessa? Não Faz um abrigo, homem Aqui é minha casa Que casa, homem Eu moro aqui faz anos Se eu for pra casa e não te levar E falar que você tava aqui Vai dar ruim pra mim, mano Não vai Ô, Vardeco Aqui é minha casa O cara tá loqueando, viado Doido, pô Doido mesmo, de vez Doido Ai, ai, ai Que que foi, homem? Tenente, Tenente Estou com dois soldados americanos Um está perido Temos soldados inimigos E um está sem braço Que que foi, Gabriel? Eu vou proteger eles O que que ele pegou? Onde você vai, homem? Onde você vai, homem? Caramba, urro, viado Um está sem braço Ele está atirando Ele está atirando Martão Martão Ele está ferido Ele está atirando, mano? Ele achou que eu perdi o braço na guerra Olha, olha Achei que eu perdi o braço na guerra Olha, viado Olha o rajadão É bola do soldado Que está vindo, velho? Está vindo o exercício Nossa senhora E agora? Uma hora vai ter que acabar a bala Uma hora vai ter que acabar a bala Do fuzil dele Uma hora vai ter que acabar a bala Do fuzil Olha lá Está jogando granada, homem Pinha de pinheiro Não Olha lá Ele está atacando pedra Ô, Gabriel Eles pararam Eles pararam de atirar Um pedrado em alguém O perigoso queimar Alguma coisa Ô, Gabriel Chega, homem O imbijadeiro está vindo Eu estou com medo Desculpa Onde você corta para lá, pai Você está achando que é de verdade O que foi, homem? Matou os caras? Abaixa, homem Abaixa todo mundo Já matei os inimigos Tenente Já estão todos mortos O que devo fazer? Cuidado, soldado ferido Menino, é foda Ele está sem um braço É que ele ainda não viu meu dedo Eu também perdi um membro do meu corpo A soldada mordeu meu dedo A soldada Positivo, Tenente Ata que aqui cheirou Ô, viado O que é isso, homem? Para aí, minha Eu também perdi um membro do meu corpo Eu também perdi um membro do meu corpo Eu também perdi um membro do meu corpo